Bom dia, pessoal! Feliz sábado! Tá cedinho aqui em Miami hoje. Oi, tudo bem? Bom dia! Esperar vocês entrarem um pouquinho. Como estamos esse fim de semana? Oi, 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 galera! Bom, hoje mais um episódio de Tell Me More com Caroline Trentini. Nossa, eu tenho tantas fotos dela que eu escolhi, gente. Eu acho que da próxima vez eu vou pedir ajuda, porque é tanta história, tanta coisa legal pra gente conversar e compartilhar que fica difícil conseguir um minutinho. Mas, bom, vou esperar aqui um pouquinho mais, um minutinho. Hello, hello, hello! Bom, eu acredito que a maioria de vocês sabem, mas Caroline Trentini é uma supermodel. Ela é supermãe, ela é supermulher, ela é cantora, ela cozinha, ela faz de tudo um pouco, assim. É uma inspiração, sempre foi uma inspiração na minha vida. Uma das minhas melhores amigas que eu conheço há muitos anos. E vou ter o privilégio de conversar um pouquinho com ela aqui pra gente saber um pouquinho mais. Vamos ver. Gente, um monte de coração aí pra Caroline Trentini, hein? What's hard, 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 hard? Oiê! Oi, amiga! Bom dia! Que linda! Eu lembrei que tu... Bom dia, gente! Eu lembrei que tu... Tchim, tchim! Tchim! Que lindo! Tudo bem, gente? E aí? Tô bem, e você? Tudo bem também. Michelle, todo mundo. Oi, gente! Bom dia! Bom dia, Samana. Ah, Manu, tá vendo que tu tá de fone? Tu quer que eu coloque também? Eu sou meio leiga. Não, não, não precisa, não precisa. E outra coisa que eu queria perguntar é como é que tá o áudio, porque a outra vez que eu fiz, meu áudio tava uma... Não, tá maravilhoso, tá tudo ótimo. Ah, então tá. Eu tô aqui na biblioteca do building, porque hoje tem hurricane aqui, tempestade. Sério? Mas olha o sol, tem tempestade, mas o sol... Miga, segura as coisas. Gente, e Júlia, cadê? Ai, Júlia tá lá em cima, tá um amor, tá grande, faladeira. Ai, que coisa. É uma coisa. E você, como é que tá aí em balneário? Tá tudo bem, tudo bem solzão hoje também. Hoje aqui é inverno, né? Então tá bem friozinho, mas tá tudo certo. Mas fica bem frio ou não? Fica, fica bem frio. Dia desses, noite dessas aí, deu, sei lá, 2 graus, 3 graus, bem frio. Uh! Que medo! É. Então fica bem frio mesmo, realmente. Bom, nossa, eu passei a semana inteira. Falei, gente, tem tanta coisa que eu gostaria de tell me more, de conversar. A gente se conhece há muito tempo, né, Manu? Muitos anos, muitos anos. Desde muito começo, assim. E a gente... Acho que a coincidência da vida e de tudo, a gente morou no mesmo apartamento. A gente não só começou juntas, mas a gente convive há muito tempo, né? Mesmas amigas, mesmo círculo. Mesmo círculo, né? Não, totalmente. E eu conheço muito da sua vida também, mas eu acho que o que eu quero com esse programa é conversar um pouquinho de cada coisa e eu vejo você como uma mulher muito forte, assim. Você é muito lutadora, desde o começo, com o suporte da sua família. Você foi anos fora. A única modelo que eu conheço, que é a queridinha da Ana Winter, que é Vogue Girl. E é por aqui que eu quero começar, porque dessa sua primeira foto, do seu primeiro book que você postou na social media, há essa capa de Vogue América, que é tipo, The Next Top Model. Uau! Huge! Obrigada pela descrição, Manu, né? A gente tem... Tu é... Tu que é uma inspiração pra mim, em muitos sentidos, assim. Mas essa coisa... Eu acho que pra começar, assim, essa coisa dessa coisa de Ah, faz isso muito bem, faz isso muito bem, faz isso muito bem. Eu hoje, pra te falar a verdade, tudo hoje em dia, eu acho que com a maturidade e tal, eu tento não me encaixar e não me forçar a me encaixar a ser uma super mãe, uma super modelo, uma super profissional. Porque eu não consigo e eu acho que ninguém consegue, né? Mas acho que é por isso que você transpassa a isso, porque você não tá tentando, você é. Não, eu acho que... Obrigada, falou. Aquela foto do book lá, eu postei ela esses dias e, assim, eu achei ela no meio do nada. Não foi... Não era nem um book ainda, era o curso que eu fazia do Gilson, que fazia as fotos pra meio que... Aleatoriamente, assim, sabe? Eu lembro do lugar que eu tava. Não, assim, totalmente desajeitada, né, gente? Quando colocaram essa calcinha em mim, eu falei... Oi! Mesmo, amigos, é isso que vai rolar. E eu não tinha boca pra nada, né, gente? Eu não tinha boca pra nada. Eu sempre fui uma menina muito introspectiva, assim. Na infância, no próprio trabalho, principalmente no começo, até porque falava inglês, não falava inglês, então já não falava, já não falava inglês, então não saía nada mesmo. Mas era muito louco, assim, porque, né, as coisas foram acontecendo e essa capa que tu mostrou aconteceu também, acho que foi 2008, 2007, não lembro. E foi super, assim, meu Deus, né? Foi um grande marco, assim. Até hoje eu lembro dela com muito carinho e tal. Sou amiga dessas meninas que estão aí. Todas. Tu também é amiga de muitas delas. A Lily, a Hilary, que teve filho essa semana. A Sasha, que tem duas filhas. Todas mães. Todas mães agora. A maioria mãe, né? Eu acho que o legal também é saber que pessoas como você, como eu, a gente tem uma carreira longa, né? Assim, foge um pouco daquele mito que modelo dura cinco, seis anos. Acho que direcionamento de carreira é tudo para as coisas acontecerem de uma maneira longa, assim, né? Não, com certeza. E durante todos esses anos, Carol, assim, às vezes eu me pergunto, eu falo, nossa, você fez tanta coisa, tantos trabalhos, realmente trabalhou com nomes todos, né? Da industry. Você sentia o crescimento no dia a dia ou você se entregou e, tipo, meio que você ia, não pensava e passou despercebido, de uma certa forma. Não sei se você entende a pergunta, mas... Eu entendo, eu entendo. Eu acho que eu ia muito... Eu ia indo, assim. As coisas iam acontecendo. Eu dava... Eu era muito agradecida tudo que ia acontecendo. Só que eu tenho uma parte da minha personalidade até hoje, que é assim, que é não colocar muito gol, assim, sabe? A minha forma de ser determinada... Não muito expectativa. Exatamente. Expectativa é uma coisa que me faz mal, assim. Eu não consigo... Em qualquer coisa. Até numa comida que eu vou fazer. Eu não vou falar Nossa, vai ficar bapho, hein? Nossa, eu tô fazendo isso aqui. Eu não coloco. Você vai fazendo. Eu não sei nem se é certo pensar dessa maneira. Mas eu não penso que tudo vai ficar muito bom, que eu vou ser muito boa, que eu vou conseguir aquilo. É meio que... Até... Essa parte me... Sempre, assim, me perseguiu, de certa maneira. Porque eu nunca pensava em colocar, tipo, eu quero aquilo, vou focar naquilo. Eu não focava num objetivo de fato. Eu focava no que eu tava fazendo naquele dia. Meio que ia, assim, indo. E aí, ai, que legal. Chegava o fax, porque na época era fax ainda da... Lembro, lembro. Vamos ver o que temos amanhã. Chegava o fax, faz um trabalho legal, que ótimo. A gente não tinha celular, essas coisas. Ligava no apartamento ou ligava de cartão de... Gente, eu me cortei hoje, tá? Amigos, só pra aqui... Não, você se corta sempre, gente. Ai, gente, eu sou muito desastrada. Fui levar, tirar copos, levar os copos pra guardar e caiu tudo, quebrou tudo. Uma rota. Ai, mas eu acho que é uma forma de... Eu também sou meio assim, eu não crio expectativas, mas eu acho que é uma forma de self-protection, de proteção. Exato. Pra não, tipo, ai, se não der certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas é... E tem algum momento que ficou marcado, assim, pra você na tua carreira? Algum trabalho, alguma viagem? Que foi, tipo, super... Ai, tem muita coisa que me marcou, assim. Eu acho que os trabalhos com o Irving Penn foram muito, muito importantes pra mim. E é o que eu salvei, porque eu falei, nossa, esse trabalho eu tenho que perguntar como foi. Thelmy Moore, porque é... Então, era muito louco trabalhar com ele, assim, porque ele foi o último daquela geração só filme, né? Assim, a gente... Quando eu comecei, as pessoas já estavam no digital e a maneira dele trabalhar era totalmente diferente. Então, a gente ensaiava pra fazer a foto. É... A gente ia um dia antes pra fazer todo o ensaio pra só no dia seguinte clicar. Então, eu sentia que o clique era muito importante. Às vezes, ele tirava, sei lá, cinco cliques. Hoje, a gente vai editar uma foto do celular mesmo. Às vezes, eu falo... Meu Deus! É uma louca, trinta, cinquenta, cem fotos pra sair uma foto, sabe assim? Então, era uma coisa muito... Artística. O clique era muito importante. Isso. Aquele filme era muito importante. Foi, assim, a experiência como modelo, assim, trabalhar com ele e com o Meisel, que são fotógrafos... Esses dois fotógrafos me... Totalmente me moldaram na minha carreira. E o Meisel é tipo... É o estilo do Pen? Ou é mais tranquilo? Não. O Meisel era totalmente diferente, assim. O Meisel me direcionava mais na foto, nas coisas. E ele tinha toda uma mágica... Tem toda uma mágica que acontece, né? Quando ele fotografa. Ele é... Assim, eu ficava muito nervosa das últimas vezes que eu trabalhei com ele. Sei, das últimas, das primeiras todas. E o Pen... O Sr. Pen era mais devagar, eu acho. No sentido de cada momento ser... Ele meio que me... Ele fazia uma aula na minha cabeça e aí eu performava, de certa maneira. Não era uma maneira só de ângulos, sabe? Tipo, o Meisel te ensina... Ah, você fica melhor assim. Levanta, faz pra cá. Levanta o sobrancelho. Tipo, o Pen era meio que você era aquilo ali e ele fotografava aquele momento. Essa foto, por exemplo, é uma foto totalmente estranha, assim. Não é uma beleza. É uma pintura. É uma pintura. É uma arte. Ele trabalhava muito com essa coisa artística mesmo. Claro. Não, e dois dias, você ir e voltar. Você realmente cria esse ambiente, cria essa história e aí ele coloca você nesse jardim. Faz a história. A tua. Você é a flor. E ver, e depois já, ver sua foto aí na exposição também. Foi muito marcante também. Foi, nossa, se não me engano, o Benoit tinha acabado de nascer, então eu não tinha viajado ainda. Eu viajava pouco e não conseguia acompanhar a exposição. Aí quando foi pra São Paulo, eu falei, nossa, tipo, foi muito marcante. Assim, até porque na exposição tinha o canvas que a gente ficava em cima. Muitas lembranças. Foi muito legal. Eu lembro que no dia da morte dele, eu tava num desfile do Galeano. E me ligaram. E nesse desfile do Galeano, quem fazia o cabelo era o Julián, que é um cabeleireiro muito especial, assim, totalmente artístico também. E a gente tava junto e a gente viveu esse momento. A gente falou, nossa, que loucura. Depois o memorial dele foi no Metropolitan Museum of Art, então, tipo, foi um... Super evento. Esses dias até eu achei que eles me enviaram o convite pra participar do memorial e era, tipo, a linda evangelista falando, a Ana Winter falando, e eu vivendo aquilo ali, eu nem acreditava que eu consegui viver esses momentos com esse fotógrafo tão icônico, assim, sabe? Foi muito legal. Ele é uma grande parte de mim, assim, como modelo e como profissional. Nossa, com certeza. É incrível mesmo, Carol. Nossa, que linda, que linda história. Realmente, você poder ter participado desse momento que foi único, né? Que agora já é outra categoria. E a gente tava juntas, vale constar que a gente tava juntas em todos esses momentos. Eu voltava pra casa, eu voltava... A gente, né, a gente tava sempre hanging. Sempre hanging. Sempre hanging. Nossa adolescência foi hangout. New York style, adoro. E, bom, tem uma pessoa... Tem uma pessoa falando, vai no chimarrão, vai, amigo. Vai, vai, ó. Firme e forte, gente. Firme. Nos acompanha no chimarrão, mate tudo. Tem uma pessoa que eu sinto que foi muito importante na tua vida, que é muito importante na tua vida, que é o Anderson. E eu acredito que a importância de ter um good agent, né? Que é na nossa carreira, principalmente, alguém que você confia e tal. Então, fala um pouquinho de como você se sente. É isso mesmo? É, eu acho que, assim, pra carreira durar, com certeza você tem que... A carreira é muito mais do que a gente aqui na frente. A foto, o desfile é muito mais do que a janela, né? Nós somos a janela, eu acho, entre o cliente e o produto, né? E, assim, na minha carreira, e eu acho que na carreira de todo mundo que tem uma carreira longa, é fundamental. É, assim, 50% é a modelo, e 50% é da onde ela... Quem administra ela, quem cuida dessa coisa. E o agente não é só aquele que booka, né? É, aquele que dá um suporte e uma... Meio que ele faz essa fundação que é a modelo, né? Tipo, esse produto todo. Oi? Aí, não, voltou. É, muito mais do que essa coisa do trabalho final, né? Então, o Anderson, o Dando, acabou que ele hoje em dia é, né? Já... Não, ele entrou na igreja com você, né? É, meu pai é falecido, pra quem não sabe. E ele entrou na igreja comigo, foi... Ele é uma grande parte da minha vida, então é bom que ele me conhece em todos os meus avessos, todos os meus lados. Então, isso pra carreira é muito importante. Então, a conexão com a gente é muito importante. O meu agente de Nova York, que é o Christopher, também, é uma pessoa que se conecta muito comigo. Então, é, com certeza, um conjunto de fatores, né? Que faz uma modelo trabalhar, e não só trabalhar uma vez, trabalhar durante muito tempo. O Fábio me falou que o Paulo Gustavo tá aí. Vamos dar um oi pro Paulo? Oi! Ai, que lindo! Amor verdadeiro. Aí o Dando falou, ó. Que isso mesmo. Você cria uma relação... Eu não tenho tanto como Anderson, mas eu tenho aqui fora o Anthony. São pessoas que... Onde eles vão, eu sigo. Porque é realmente... Exatamente. Pra você ter uma... É, tu tem isso com a Cris, que é uma... Com a Cris, totalmente. Lógico. É muito difícil. Porque você se sente bem cuidada, né? É uma carreira tão louca, de tantas viagens, tantas coisas. Psicológico da gente, né, Manu? Tipo, não tem como você não ficar afetada com... Com... Sabe? Com tudo que acontece. Com os nãos, com os sims, com os talvez, com o olhar, com tudo, sabe? Então, o suporte psicológico conta muito também. Com certeza. E pelo Anderson, você conheceu seu maridão lindo. Sim. O Fábio, que é irmão do Anderson, pra quem não conhece. Eu acho que todo mundo já conhece a história. Mas vocês estão juntos há... Quantos anos? Então, entre indas e vindas, né, amiga? Como a gente sabe os... A vida. É. Life acontece. Então, a gente tem o quê? Quantos anos? 17, 18, talvez? Mas a gente se separou durante os 5 anos. A gente ficou separado nesse meio tempo. Cada um cresceu pra um lado e depois voltaram juntos. Cada um cresceu pra um lado. É, exato. E depois a gente... Eu falei... Eu brinquei com o que eu falo. Tipo, vi que não tinha mais nada... Bom lá. E eu voltei pra minha raiz. E aí, nasceu aqui, ó. Quase 7 anos, né, meu filho? Ai, Veno. O que é aniversário semana que vem? É seu aniversário? Ai, meu menino. Vai com 7 minutos. Pra onde você vai agora? Vai lá teu irmão. Aí ele vai pra rede. Tipo, enfim... Enfim, foram muitos anos de... São muitos anos, né? De uma construção. Mas é uma loucura como a gente constrói todo dia, né? Acredito que contigo e com o Gastão também seja assim. É uma construção diária, assim. E quando o negócio... Lá vem outro, ó. Aí o Mente falou... Desculpa, queria me assustar. Vida real, amiga. Vida real. Eu tô meninando bem... Entendeu? Lá vem... O Bento é bem docinho. Vem devagarinho, né? O Benoar vem e faz um... É, o Benoar é uma bagunça boa. Né, Tetê? Mas essa coisa do casamento, né? E dessa toda essa... Acho que relacionamento é muito isso, né? É uma construção diária de... De conhecer um ou outro, de... Olá, Mene. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Então, Fábio. Falou de vida, porque você dá um oi. Lógico, lógico. Tudo bem? Não vejo a hora de ver a família toda junta com o Júlio e todo mundo. Ai, saudades. Vamos marcar. Vamos marcar. Esperar que abram as portas, né? Do país. Para poder viajar. É. Ai, que lindo. É, mas é isso. É, muito... Vou me deixar preso! Tá acontecendo um bafo aqui, tá, gente? Ao vivo. É. Mas é isso. A gente se conhece... Eu era muito pequena, né? Teve uma das fotos que tu mostrou ali que eu era uma criança. Então, claro que a gente não namorou nessa... Né? Eu não era uma criança. Não tem nada de criminoso acontecendo aqui. Então, tá tudo certo. É. Mas a gente... Ele me conheceu crescendo. Então, ele me assistiu... Me tornar um adulto, né? Uma mulher adulta. Então, a gente se conhece em todas... De todas as maneiras, assim, também. E... Quando foi o momento que você olhou pra ele, assim... Desde o começo ou foi depois? Tipo... Quando foi o momento que você olhou e falou... Não. Ele é o que eu quero casar e ter filhos e criar uma família junto. Eu acho que quando a gente voltou... Quando a gente começou a namorar, que eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, sei lá. Que ele foi meu primeiro beijo e tal. Eu não entendia nada do que era um relacionamento. Do que era se apaixonar. Eu acho que era muito infantil e muito imaturo ainda, né? E não tem como ter certeza de nada. Apesar que a gente acha que a gente se conhece o mundo e sabe de tudo. Eu acho que quando a gente voltou e... Depois, né? Do nosso tempo longe, a gente voltou. E aí, eu não sei. A gente voltou. Eu voltei com uma certeza, assim. Uma coisa que eu sabia que era aquilo, sabe? Que seria... Pra mim. Eu acho super válido essa história sua também. Porque muitas vezes as pessoas pensam... Ah, você acabou com o namorado. Não volta mais. Acabou. A minha vida terminou. Eu não vou encontrar a minha outra metade. E você... Eu acho que foi super importante esse breakout de vocês. Que cada um foi pra um lado. Meio que viveu uma coisa só. É. A gente fala que... Isso mesmo, Manu. Eu acho que a gente fala que se eu não tivesse... Se a gente não tivesse separado, a gente não estaria junto hoje. Porque eu sou... Eu... A gente... Madalena. A gente se encaixou de novo. Porque a gente evoluiu e cresceu. E se conheceu internamente. Pra depois voltar. Então, eu acho que tem muito isso. E sem... Eu acho que às vezes a gente cresce com essa ideia de... Conto de fada aí que é isso. E que é felizes para sempre. E nem sempre é assim. E nem sempre precisa ser assim. Você não precisa ter alguém pra ser completo. Você não precisa... A gente tem essa ideia de casar, ter filhos. A gente tem... Eu acho que... Você não precisa necessariamente se casar ou ser mãe pra se realizar, né? Eu acho que a realização pessoal da pessoa vem por diversos fatores, assim, né? Com certeza. Com certeza. E você teria, tipo, uma palavra... Claro, meu amor! Que descreveria teu casamento, tua relação com o Fábio. Assim, se você fosse encontrar uma palavra. Uma palavra. É... É uma frase. Construção. Eu acredito muito nesses tijolinhos desse relacionamento, desse amor. Que também tem tijolos quebrados, sabe? Assim, tipo... Mas eu acho que é construção. Nosso relacionamento é uma construção de nós dois como indivíduos. Ele sozinho, eu sozinha. Nós dois. A nossa maneira de educar o que eu... O meu papel, o papel dele. A que às vezes se inverte. Às vezes... Sabe? Eu acho que essa... Eu vejo muito isso. Essa semana... Nos pequenos detalhes, assim. Quando os nossos filhos se machucam, por exemplo. Sabe? Tipo... O que cada um assume naquela hora, sabe? Eu acho que é isso. Nosso relacionamento é um relacionamento de construção constante, assim. Isso é bom. Na minha opinião. Não, com certeza. Vocês se complementam. Totalmente se complementam. E como foi a primeira gravidez? Foi rápido depois do casamento? Ou não? O que você acha? A gente casou em março. E a gente engravidou em dezembro. Então, já no primeiro ano de casamento, a gente engravidou. Você estava buscando. Já estava querendo. Já. Eu falo que eu não estava tão ansiosa. Eu queria, obviamente. Mas não estava tão ansiosa. Mas o Fábio era assim... Ele só pensava nisso. Filho, filho, filho. O tempo todo. É uma coisa boa, né? Porque não tem um marido que não quer. É. Eu acho que é uma coisa que nós dois queríamos muito. E acabou que aconteceu quando tinha que acontecer também. Eu tive... Antes de engravidar o Bento, eu perdi. Eu tive um aborto espontâneo. Então, o Bento já veio com outro peso, assim, de... Já querendo muito, já, né? Obviamente, todo mundo que passa por isso sabe o quanto, né? A gente fica mais ansiosa, mas super, assim... Acho que aconteceu quando tinha que acontecer. E ele... A gravidez do Bento foi uma gravidez bem difícil. Porque eu tenho um negócio que se chama trombofilia. Que eu não conhecia ninguém que tinha hoje em dia. Acho que as pessoas falam um pouquinho mais sobre isso. E eu conheço mais gente que teve e tal. Então, era uma... Eu nunca tinha ouvido falar em tomar injeção na barriga. E eu tomava uma injeção na barriga por dia. Pra... Trombofilia é uma tendência a ter trombose. Pra quem não sabe o que é. Claro. Papai tá lá, meu amor. Eu tava falando com o papai. Não, eu tô falando com a Tia Manu, meu amor. Papai tá lá dentro. Vai lá. Então, tomar injeção todo dia na barriga não é uma coisa tão normal assim. Não era, né? Pra mim, na época. Lógico. Mas foi uma gravidez bem tensa. Bem tensa, assim. Eu não pude viajar. Eu não curtia. Eu não fui aquela que foi fazer o enxoval. Eu fiquei de repouso. Ficava bastante de repouso. E muito tensa. Então, tipo, aquela coisa... Foi uma parada extrema na tua vida. Porque você tava viajando. Você tava pra lá, pra cá. Exatamente. E eu acho que eu tinha um certo controle de tudo. Da minha vida. Do casamento. De que vai ser isso. O que vai ser... E isso sempre me... A maternidade meio que mostrou. Não, não. Não é você que controla. Não é você que tem esse poder, né? E, de certa maneira, eu comecei a me... Eu me moldei ali de novo, sabe? Eu meio que renasci, assim, pra me encaixar nessa realidade nova. Né? De tipo, de fora do controle. De não saber o que vai acontecer. De não ter... Né? Não ter a rédea do negócio mais. E aí foi... Apesar de ter essa gravidez difícil, o parto foi super tranquilo. E aí veio o Bentinho, ruivo, deuso. Ah, ele aqui, ó. Ai, que pequeno, meu Deus, como ele era pequeno. Jesus amado. Pequenininha, mas... Não, mas crampo tá... Time flies. Time flies. Não, e eu vejo que você tem super suporte das suas irmãs, da sua mãe. Super. E a sua irmã também tem filhos, né? Tem, tem. Minha irmã mais velha tem dois filhos. O Roco e a Cora. E aquela que vai falar, que nem... Saberam que se pode falar. Minha irmã... E a minha irmã Fran tá grávida. Ai, que lindo! Fran, desculpa. Não sei nem se tu tá aí, meu amor. Falei, tranquilo. It's out. É. E... Então a gente sempre foi muito conectada, assim, né? Uma casa só de mulheres, né? Meu pai... Como eu falei... Ele faleceu e eu era muito novinha. Então eu cresci só com mulher em casa. E aí tive o Bento, que é um menino. Tive dois meninos, né? Então, tipo... Era uma família só de mulheres. A nossa dinâmica sempre foi muito... A gente sempre... Nossa... A gente sempre se deu muito bem, assim. Até hoje a gente é muito amiga. A gente é muito parceira. Mas vocês são perto de idades, né? De idades. É. A gente tem uma diferença. Eu e minha irmã mais velha de oito anos. E a minha irmã do meio, quatro anos. Então a gente... Nós somos uma escadinha, assim. Claro. E eu sou a mais nova, né? Eu sou a caçula. E fui a primeira a ter filho da casa. Mas a gente tem uma... A gente tem uma conexão muito forte, assim. Muito forte. A minha mãe, tadinha. Tá lá quase cinco meses sozinha, né? Eu tô levando compra pra ela. Ela mora numa cidade aqui perto da cidade. Quase bairro, assim. Quinze minutos aqui de casa. Mas a gente tem uma relação muito, muito forte. E muito, muito verdadeira, assim. A gente não tem nada... Eu falo que não tem nada que eu posso fazer que elas não vão me dar suporte, sabe? É tipo, bem... É muito bom ter isso dentro da tua casa, assim. Crescer com isso. E eu espero que meus filhos tenham isso também. Sim, não. E eu vejo que desde o começo também. Você sempre falava com a sua mãe lá de Nova York. E o jeito que você fala com ela é tipo... É minha mãe, mas é minha amiga. Você contava coisas. Tem essa cumplicidade que é... Eu, agora com a Júlia, tô tentando ter também. Ela é pequenininha, lógico. Mas eu acho tão importante essa... Eu vejo isso. Ela é tudo, gente. A Júlia é... Ela é muito engraçada, minha. E você é calma também. Eu acho que tu passa bastante isso pra ela. Eu falo assim... Ah, eles são... Quem é a coisa aqui de casa sou eu. Então, acho que a fruta não cai muito longe do pé. Não, é todo filho de peixe, peixinho é. É. Filho de peixe, peixinho é. Ó, e tem essas duas fotos. São das duas gravidez. Como você fez? Tipo, uma semana, duas semanas depois. O que aconteceu? A varrinha desapareceu. Agora eu vejo esse tipo de foto. Ai, gente, pra que ficar postando esse tipo de foto? Eu até fico meio... Mas... É... As pessoas querem saber o segredo. É, eu não fazia nada. O negócio ia... Eu acho que... Eu sou muito alta também. Então, eu engordei 15 numa gravidez. E na outra, engordei 13, eu acho. Mas, como eu sou muito alta, o negócio se distribuía fácil, assim, sabe? O negócio. Isso era quando a gente morava em São Paulo ainda. Agora tô vendo a banheirinha do Benoari. É, mas era uma coisa... Eu não... Eu até me perguntava, como é que vai ser o pós? Será que eu vou conseguir trabalhar? Eu também não... Aquela já vem de novo. Não vou colocar... A loucura. Se não rolar trabalho, ok. Tá tudo certo. Né? Vamos lá. Mas foi indo. As coisas foram indo. E graças a Deus, né? Foram fluindo. Mas eu sempre me perguntava, será que eu vou conseguir... Porque eu sou péssima com regra de dieta, assim. Eu não consigo seguir. Então, eu pensava, se eu tiver que seguir uma dieta, vai ser muito difícil pra mim. E acabou que foi... Tipo assim, eu não emagreci e voltei, assim, tipo, né? A malhar e o corpo rápido. Tão rápido assim, eu acho. Mas eu acho que foi uma coisa mais constante. Então, aquela coisa do equilíbrio, né? Que a gente chuta o balde num dia, em Tulum. E no outro dia, a gente dá uma segurada, né, amiga? Exatamente. Não, eu acho que você... Você, uma das minhas amigas, também, de exemplo... Junto com a Gabi, também, é um exemplo de lifestyle. Da forma que vocês vivem, que é o que eu também estudei no IIN Nova York. É tipo, não é uma dieta. É a forma de viver, é o controle. É um dia poder comer um hambúrguer, outro dia comer uma saladinha. E realmente te nutrir. Tá saudável. E manter essa coisa. Não, tipo, ah, I'm gonna juice for a week. Deus me livre. Não existe? Eu tenho um pânico de quem... De pensar em aderir a esse tipo de coisa. Ah, hoje eu vou tomar só líquido. Gente, eu vou tomar sorvete líquido daí. Porque, tipo, eu não aguento. Eu acho que só de ter... Eu tenho pânico de ter essa coisa, dessa meta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por costume, por conhecer... Acho que as pessoas, às vezes, falam... Eu vou seguir a dieta porque ela emagreceu tanto e ela não se conhece. Eu acho que você conhecer como o seu corpo funciona. O que faz, sabe, o teu... O que que te dá mais energia e menos energia. O que que te deixa mais feliz. O que que te deixa menos feliz. Às vezes, eu fico muito feliz de comer uma salada. Muito. Mas, às vezes, eu fico muito feliz de comer um carbonara também, entendeu? Então, tipo, acho que essa... São momentos. É. E me deixa feliz. Comida me deixa feliz. Sabe? Então, tipo, faz muito parte desse lifestyle mesmo que tu tá falando. É muito importante a gente se conhecer e se dar o direito, né? Se dar o direito, gente. Dar o tempo de aprender, de se conhecer, como você tá falando. E me conta, como foi a segunda gravidez, assim? Foi diferente? Todo mundo sempre me fala, né? Eu tenho um agora. Mas, todo mundo sempre fala, ah, é diferente, não é o mesmo. Porque eu tenho um. Totalmente diferente. Totalmente? Totalmente porque ele veio... O Benoit não foi tão planejado assim. Ele viria, mas ele viria um pouco mais pra frente. Então, foi uma surpresa pra gente. E aí, essa coisa da trombofilia, eu fui, fiz o teste e tal. Comecei a tomar injeção. E no quarto mês, eu comecei a ter... Você começou a tomar injeção sem... Não, com a médica, mas sem ter tido nenhum tipo de susto. Eu já descobri com três meses que eu tava grávida. E aí, ele foi... Aí, eu comecei a tomar. E aí, não fez o efeito. Fez um efeito diferente. Que eu comecei... Eu tive... Uma delas... Eu tive vários sangramentos. E uma delas foi uma ameaça de aborto. Assim, foi um sangramento gigante. Que me deu muito medo. E assim, eu tinha quase certeza que eu tinha perdido ele. Foi Deus, assim. Tipo, muito Deus, assim. E aí, a gente mudou isso. Estudou de novo. Fez mais exames. E eu descobri que pro Benoar, eu não tinha que tomar injeção. Então, tipo, cada gravidez é diferente. Cada... Ali já veio aquela lição, sabe? Tipo, opa, isso aqui é diferente. De novo, a minha personalidade. Que é daquele jeito controladora. Já falando, opa, segunda gravidez, já vou dominar isso aqui. Assim... Não, não. Já veio diferente. Tipo, turn around. É, não é assim, de novo. Tu não vai ter controle. É outro ser humano. É outra necessidade. E eu falo muito isso. Que os meus filhos... Eu amo eles diferente. De jeitos diferentes. Claro que é com a mesma intensidade. Não tem... Ai, amo mais um, amo mais outro. Óbvio. Nenhuma mãe ama mais um filho do que o outro. Nenhuma que eu conheço, pelo menos. Mas é uma maneira diferente. Eles me tocam em lugares diferentes. Eles têm necessidades diferentes. Eles precisam... O Benoar precisa que eu seja uma mãe. O Benoar precisa que eu seja outra mãe. Então, não é tipo, ah, triou igual. São... Não, gente. São pessoas diferentes. São indivíduos diferentes. Eles têm... Cada um tem a sua missão aqui, né? Tanto eles comigo, né? Me ensinando como mãe, como maternar cada um. Quanto eu sendo mãe de um de um jeito e sendo mãe de outro do outro jeito. Eu acho que também a gente tá em outro momento. Eu tô em outro momento. Eu amadureci de um filho pra outro. Então, é totalmente diferente. Eu te falo que a Júlia vai ser... Você tem uma coisa com a Júlia que você vai... Se você ter outro filho, vai ter outra coisa com o outro, sabe? É lidar com outra personalidade mesmo. Essa foto me fala muito. Porque, tipo, o Bento tá bem tranquilinho aí na dele. O Benoar... É, o Benoar é aquele que coloca... Sabe, na foto sempre tem alguém que faz assim. O Benoar é o que coloca o chifrinho atrás da outra pessoa, sabe? Ele é... O Benoar, eu sempre falo que ele é um... Como o Bento foi uma criança criada com muita cautela, muito cuidado. Eu tinha muito... Primeiro. Primeiro isso. Sempre assim. Primeiro filho. E por vários fatores... Era uma maternidade diferente. É uma maternidade diferente. E o Benoar veio como, tipo, assim... Avassalador, sabe? Tipo, mudou tudo. Me tirou daquela coisa super certinha. E ele, assim, todo dia. Todo dia ele me mostra que, tipo... Mãe, relaxa, sabe? Tipo... É muito útil. E como tá sendo isso? Tipo, casa cheia, né? Dois filhos. Marido, quarentena. Você é super sempre aberta. Eu sinto na social media que você expõe seus sentimentos. Às vezes você está frustrada. Ou tá cansada mesmo. Você, tipo... I don't care. I'm gonna put it out there. Vou falar e eu acho que isso é uma forma de release também pra você. Tipo, de aceitação e tentar balançar essa controladora que você tem dentro de você. É. Eu acho que eu ainda não faço o suficiente. Eu deveria fazer mais. Porque eu sinto mais. Eu tenho mais... Eu oscilo mais de humor e de momentos mesmo durante um dia inteiro. Acho que o que... Principalmente, assim, agora a gente tá no Brasil... Tu tá em Miami, né? Mas a gente, no Brasil, a gente tá... Tá morrendo muita gente por dia. Tá acontecendo muita... Essa loucura, né? Que dominou o mundo. Ainda acontece... Tudo que tá acontecendo. Só que eu tenho duas crianças dentro de casa que eu tenho que brincar de lego com elas. A gente não pode, né? No começo, eu lembro que eu assistia muita notícia e eles ficavam... Eles estavam muito assustados e... Claro, já entendem muita coisa. Exatamente. Então, eu pensei... Opa, não. A gente tem que dar uma filtrada, né? Nos concentrar, fazer a nossa parte acima de tudo. Mas também, não esquecer que eles estão aqui há cinco meses vivendo... Quase cinco meses vivendo uma infância que não vai voltar. Então, a gente tenta aqui dentro de casa, né? Tenta ficar o mais normal possível, né? Tipo, graças a Deus a gente tem uma casa confortável. A gente tem comida na mesa, né? A gente não tá com essa preocupação a mais que... Assim, 80% das pessoas estão, né? De como é que vai dar meu entrego e tal. Mas... Eles... Eu tento ser de tudo um pouco, assim, sabe? Só que também me permito estar num dia ruim. Tem dias que, tipo assim... Eu falo... Mamãe não tá legal hoje, amor. Mamãe não tá legal. Vamos ajudar. Vamos... Pega a sua bolacha. Pega a sua água sozinho. Faz as suas coisas. Mamãe não tá legal. E eu acho que a gente expor isso... E eles verem que a mãe deles não é uma super mãe. Não é uma super mulher. Não é uma super heroína. É muito importante. Porque eles não vão levar isso com eles também. Esse exemplo de, tipo... Nossa, porque na minha casa meu pai era assim. Eu preciso estar... Me comparar e ser no mínimo como eles eram. Sabe? Não, é que exatamente... Não é verdadeiro isso, né? Todo mundo, todo ser humano tem um dia bom, tem um dia ruim. Tem um dia 50%. Então, é lógico que você é uma mãe super presente. Você tá aí pra eles, mas... Eles têm que saber que a vida lá fora vai ser, tipo... Que um dia eles vão acordar e estão, tipo, querendo... Não ver ninguém. Não conversar com ninguém. E a gente foca bastante nessa coisa, né? De filhos felizes. E a gente só quer... Hoje, né? Obviamente, eu quero muito que eles sejam felizes. Mas eu acho que a felicidade plena... Ela vem por causa dos degraus. E por causa dos tombos, sabe? Tipo, é muito melhor você ter uma cicatriz bem cicatrizada, né? Um aprendizado. É, do que ter, tipo, feridas internas abertas. Porque, tipo, você não formou aquelas cascas, sabe? Assim, eu acho que é muito importante eles verem isso na gente. Que a gente não tem nenhum tipo de superpoder. E eu deixo muito claro isso, assim. Eu acho que até... Como no começo tu falou que eu deixo isso claro nas redes e tal. Acho que até, às vezes, me falta isso. Porque tem muita gente... Eu vejo muita gente que me escreve por DM. Fala, nossa, eu te admiro. E eu faço questão nessas pessoas que vêm me escrever e falar... Ah, muito obrigada. Que bom que, né? Você... De alguma maneira, eu te inspiro. Mas eu não sou assim, essa pessoa que tu tá... Entendeu? Tipo, é quase, tipo... Eu tenho que tirar essa máscara, às vezes, de... E a culpa é minha. Porque eu vou ir lá e exponho as crianças felizes rindo. Eu não vou botar... Às vezes, eles estão aqui aos berros, entendeu? Né? Tipo, a maioria das vezes... Tipo, 50... É 50% bom. Esses dias eu até fiz uma postagem sobre isso. Sobre eu e o Fábio. Que é 50% legal. E 50% perrengue. Louça. E discussão. Também tem. E é importante ter e falar que tem. Porque nenhum relacionamento é perfeito. Nenhuma casa funciona da maneira perfeita. Né? É o balance. É o balance. Se nada é... Se não seria um mundo de fairy tales. De fantasias. Exatamente. Tem o chocolate ali do ovo de Páscoa. E tem o brócolis, sabe? Tipo, não tem como não ter os dois lados, né? Exato. Exato. E tem uma foto que chamou muito a minha atenção. Que você é uma pessoa de muita fé. E vocês fizeram essa tatuagem. Tell me more. O significado. A gente fez. Assim que a gente... Que eu tive... Que o Bento nasceu. A gente decidiu fazer... Eu não tenho nenhuma tatuagem. Então não é uma coisa... Não tinha nenhuma tatuagem. Então a gente decidiu que era uma coisa que nós três iríamos fazer. Eu, o Dano e o Fábio. E o Dano também tem essa tatuagem. E a letra... A letra eu pedi pra minha mãe desenhar. Porque quem introduziu e quem meio que me colocou nesse caminho de fé e de acreditar e ter uma, né? Acreditar numa coisa maior foi minha mãe. Então essa coisa... Assim, eu não sou nada se eu não tenho um Deus pra acreditar, sabe? E não é Deus de religião. É Deus que tá acima da gente. Que não tem como não acreditar que tem um caminho. Que tem alguém olhando. Que tem alguém ali, sei lá, né? Eu penso até pelas pessoas que já foram, tipo... Pessoas próximas. Meu pai, minha tia. Que deixou a gente tem uns três anos. Não tem como não acreditar que, de alguma maneira, essa alma vai pra algum lugar. E tá ali por nós, de alguma maneira, né? Nos zelando por nós, assim. Eu tenho um coraçãozinho aqui também no dedo que eu fiz. Com os meninos. O Mike e a Anabella. Era pra todos nós fazerem, na verdade. Mas só quem se animou com eles dois. Eu vou fazer também, tá? Vocês não me chamaram, mas eu vou fazer. Pronto, falei. Ah, coisa louca. E a mudança pra balneário, Carol? Assim, hoje com a pandemia, eu acho que é um luxo. Você tá conectado com a natureza, você tem a praia, é perto. Você tá, tipo, num lugar realmente abençoado hoje. Mas quando vocês mudaram pra ir, não era ainda. Tava com essa coisa de trabalho e tal. Como foi essa adaptação, essa mudança com a família? Foi... Na verdade, aconteceu de uma maneira muito orgânica. A gente vinha pra passar férias e a gente sentiu uma energia diferente aqui. As crianças ficavam diferentes aqui. A gente ficava diferente aqui. E como nós trabalhamos muito a viagem e tal, a gente pensou, ah, por que não, né? Aí a gente, do nada, quando veio janeiro de férias, ficou. E aí só mandou buscar a mudança, assim. Tudo meio que se encaixou. O Bento e o Benoar se encontraram aqui, sabe? A gente também... A gente tem nossas amizades, os nossos... E eu acho que foi adicionando, sabe? Assim, não é que eu perdi as amizades que eu tinha em São Paulo com as pessoas que eu convivia. Eu acho que foi... Porque elas vão te visitar muitas vezes também. Tá pequenininho. Exatamente. É. Vai somando, sabe? E eu acho que é muito bom você ter um lar que você consegue ser, assim, totalmente... Eu acho que em qualquer lugar, né? Não importa se ele é pequeno ou ele é grande. Mas você fechar a porta da sua casa e poder ter um lar de fato. E sentir que aquilo ali, se conectar... Sei lá, tem gente que fala, ah, meu coração mora em Nova York ainda. Ou eu me sentia plena quando... Eu me sinto plena aqui, sabe? No momento, a gente tá muito bem aqui. A gente volta... A gente trabalha muito em São Paulo. O Fábio vai... Agora não com a pandemia, mas... Quando a vida tá, né? Antes da pandemia, ele viajava duas, três vezes por semana. Então, a conexão que a gente tem aqui com a natureza e com a família também. Porque minha mãe mora perto. A família do Fábio mora perto. Isso quando a gente tem criança também. Eu acho que pra gente foi uma coisa que nos chamou também, de certa maneira, sabe? E é isso, assim. Foi muito orgânico a gente vir, né? A gente ficou. E as coisas foram se encaixando, assim, sabe? Ai, que lindo. Espera que a gente não me veio fazer visita. Não, não. Mas a gente ia, sabe? Deve ter uma pandemia. Tem que esperar agora. Não, mas eu quero ir com a gente. A pandemia, eu amo que a Manu é toda... Um pouco é sotaque americana. Gente. Um pouco é sotaque da Argentina. Ela tem umas palavras do nosso grupo que ninguém nunca ouviu. A gente fala... Ah, ok. Então, traduz pra gente aí agora. Pessoal, mil desculpas. Não é que... Juro que por Deus. Eu falo, gente, que fio. Não, gente. Porque ela... Eu não sei nem como é que ela consegue. É natural. Vai saindo. Às vezes eu esqueço. E é um ouvido. Ela ouve em espanhol e sai em inglês. E vem o português. E aí vem o... Mano é ninja. Ai, terror. Terrível. Terrível. E você sente falta de New York? Era tipo das... Eu vi que você fazia várias maratonas de trabalho. Então, uma loucura. Pra lá... Eu acho que eu... Eu não sinto tanta falta porque eu vou com frequência. Mas, às vezes, eu acho que não é nem... Não é nem a cidade em si, assim. Mas eu tenho saudade de quem eu era. De quem a gente era. Do que a gente viveu. Eu acho que a gente... Não tem como não sentir saudade de certas fases, assim, né? Às vezes eu ouço uma música e falo... Gente, eu lembro dessa música. Um momento. Acho que todo mundo tem isso com os seus amigos. Acho que a gente... A nossa amizade, o nosso círculo de amigos nos... A gente tinha uma coisa muito forte e muito especial. E tem, né? Até hoje. Mas é claro que eu sinto falta de momentos, assim. Mas eu acho que eu vivi dez anos, né? Eu morei dez anos lá, o todo, assim, em Nova York. E eu suguei, assim, o que eu precisava da cidade. A cidade me... Eu sempre falo que é a minha cidade favorita do mundo. Não pra morar hoje. Mas é a minha cidade favorita do mundo. Porque o que ela... O que ela faz com o seu mundo... Te proporcionou. Exatamente. É onde os sonhos se realizam mesmo, assim. Eu realizei os meus sonhos todos ali. Tipo, o que eu tinha, eu realizei ali. Então, eu sou grata a essa cidade. Essa cidade respira criatividade, trabalho. Mãe, oi, amor. Eu pinto com tinta lá. Tu pintou com tinta o quê? O sofá? Não. O quê? Eu pintei lá na minha vida. Ah, tudo bem. Depois eu vou lá ver, tá bom? Faz bem bonito pra mim depois, tá? Olá, eu já fiz. Ah, tá bom. Se quiser trazer a mamãe ver, tá bom? Ai, que amor. E o Pedro pintei, pintou o quê? A parede. Tem dessas, tá? Mas Nova York me deu muito, assim. Ainda quando eu vou, eu passo por lugares. Eu não sou a mesma pessoa, né? Que eu era. Mas, assim, é muito especial. Eu sinto falta de quem eu era ali, eu acho. Daqueles momentos, às vezes. Mas eu olho pra mim hoje e me sinto... Tudo que eu construí ali, eu sou hoje também. Então, a gente vai, né? Aqueles tijolinhos. Você traz na sua bagagem, tudo que a gente construiu. Eu tava até conversando com a Arlenes, que ela tá aqui em Miami. Eu falei, nossa, nossa época de modelo realmente foi incrível. Porque era isso, a gente criava irmandade. A gente criava um grupo onde a gente... We are the support to each other, sabe? Não era essa coisa de, ah, eu sou uma coisa... Não, a gente tava sempre junto. Cada um fazendo seu trabalho e voltava. E por não ter família perto, a gente criava a nossa própria família. Nós éramos a nossa família. Às vezes uma era mãe, às vezes uma era filha. Às vezes a outra era, né? Tipo, o suporte de amor. É, exato. Tinha momentos de uma chorando porque isso e aquilo, o trabalho. Não, é totalmente. Foram anos inesquecíveis pra mim também. Foi muito importante. Muita saudade. E, bom, Tell Me More, você além de cozinheira, mãe, modelo, não, tudo cantora. Então, essa foi uma página, assim, muito legal, assim. Tem um lugar bem especial pra mim, o programa, tudo. Mais do que a música, mais do que ele causou na minha personalidade controladora e, sabe? E como foi que aconteceu, assim? Você se inscreveu ou eles te chamaram? Não, na verdade, eu tinha postado uma... Fazia muito tempo. De vez em quando eu postava eu e o Fábio cantando no carro. Besteirinha, assim. E aí o Boninho, que é o diretor, eles entraram em contato com o Dando e falaram Ah, a gente pensa nela pra próxima edição, que era a segunda edição do programa. O que ela acha e tal. Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, isso que já na hora me deu um nervoso. Quando eu fui nervosa, me dá vontade de chorar. Já na hora eu comecei a chorar, eu falei, não. Mas eu acho que eu comecei a chorar porque eu sabia que no final eu ia fazer, sabe? Assim, comecei a chorar de nervoso. Eu falei, nem pensar, nem pensar, nem pensar. Aí o Dando, como muito, né? Insistente. Tranquilo, devagarinho. Aí a gente ia pelas bordas e tal. E aí eu esqueci isso, assim. Porque foi no ano anterior que eles convidaram. Aí o Dando falou, ó. Tem que ser até agora pra gente confirmar. Não, não. E eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Sei que no final eu acabei fazendo. Muito nervosa, muito insegura. Totalmente me tirou do eixo de novo. Sabe, assim? Foi uma terceira gravidez. É, exatamente. Foi assim, eu falo que naquela primeira apresentação, o meu corpo tava ali, mas a minha alma não tava. Não tava naquele palco. Gente, foi, assim, bizarro. Eu me assistia de cima de tão nervosa. Mas você arrasou. Você sempre cantou super bem, mas eu achei, tipo... Eu acho que é aquela coisa. Aquela coisa de, tipo, assim, ó. Eu, na minha vida, eu sou, assim... Eu não busco ser a melhor. Nunca busquei. Ah, eu quero ser a melhor disso. Eu quero ser a melhor nisso. Eu quero dar o meu melhor. O meu melhor não vai ser o melhor de todos. Eu não vou ser a melhor modelo. Eu não vou ser a melhor mãe. Eu não vou ser a melhor esposa. Eu não vou ser a melhor. E eu não quero ser a melhor. Eu nunca botei isso. Eu sei que essa é a sua melhor. Sua melhor reação pra cada coisa. É, eu quero tentar dar o meu melhor. E aquilo ali foi o meu melhor. Ok. Eu sei que eu me esforcei. Eu sei que, tipo, assim... Ai, poderia ter feito mais? Não poderia ter feito mais do que eu fiz. Não, você arrasou. So proud. Nosso gastão ficou, tipo... Ah, eu estou... Não, ele ficou chocado. Ficou... Se apaixonou e falou... Uau! Falei, nossa, amor. E a gente... A gente ia lançar... Eu fiz uma... Eu, o Nebo Joy, que é um amigo nosso aqui. A gente escreveu uma música pros meninos. E eu gravei essa música. Eu vou... A gente tava pra lançar ela agora. A gente vai esperar um pouquinho. Mas já já a gente vai lançar a música dos meninos também. Que é bem... É muito especial, né? Imagina. Fala deles e tal. Nossa! Mas é... A música tem um lugar especial pra mim. De... Não nessa coisa de seguir carreira de cantora. Nada disso. Mas... É isso que eu ia te perguntar agora. Você tem... Você pensa em gravar CD? Em criar... Não tem. Não. Eu tenho essa coisa de gravar... Colaborações. Fazer uma coisinha aqui, outra colar. Mas não como um plano de carreira. Nem nada assim. Eu acho que quando é prazeroso, é fácil. E quando não é, não faço. E é isso. Música é uma coisa muito louca. É um hobby lindo. E é uma coisa muito louca. Que eu lembro quando eu tava na fase difícil da gravidez do Bento, por exemplo. Eu não conseguia escutar música. Porque música era quase... Olha como a minha personalidade era. A música era quase uma coisa tipo assim. Eu vou relaxar e tá tudo bem. Sabe? Tipo... A música tem muito isso. Eu ouço ela no banho. Eu ouço ela tipo no carro. Eu canto alto. Agora tipo fazendo... Quando eu faço mercado, né? Que a gente só sai pra ir pro mercado mesmo. Eu vou escutando música alto. Então música tem uma parte muito... Muito importante assim na minha vida. Na minha personalidade. Não. É... O Gastão tá fazendo música agora também. Eu vejo com a Júlia. Que é realmente curador. É... Anima. Te coloca pra cima. Música é... É terapêutico. Né? É super terapêutico. Eu amo, amo, amo escutar música. E... Bom. As três coisas que eu achei super importantes que você falou. Durante suas duas gravidez. Que tiraram do teu eixo. Assim. Tiraram do teu comfort zone. Que te deixaram meio... E de certa forma fez você crescer a cada dia. E aprender a soltar. Sim. E também com a música. E aí é onde eu vou terminando já o quadro. Essa foto que você postou. E você se expressou. Você falou. E essa foto realmente me deixava arrepiada. Só de pensar. De cabeça pra baixo. Tirar você dessa coisa planejada. É. Eu acho que assim. Essa coisa. O medo me... Eu tenho muito... Eu sou uma pessoa medrosa. Eu vou ser sincera aqui contigo. Eu sou uma pessoa medrosa. Tenho... Desde pequena tinha medo do escuro. Até hoje tenho medo de certas... Quando chove eu tenho medo. Eu sou uma pessoa medrosa. Eu nunca virei... Não era aquela menina nos aniversários. Que ia virar estrelinha. Eu tinha pânico de ficar de cabeça pra baixo. Nos parques que a gente ia até. Tipo parque de diversão. Eu não gosto de virar de cabeça pra baixo. Eu não sei. Eu acho que eu saio muito do controle. Uma pessoa controladora. Me foge muito do controle. Imagina, eu sou ótima. E aí essa posição... Eu lembro que a Simone. Que é a minha instrutora de yoga aqui. Ela falava. Não, você consegue. Você consegue. E tipo... Eu já vi assim. Eu não consigo. Eu cheguei na primeira... Na nossa primeira aula já falando. Então, eu não consigo isso. Eu não consigo me concentrar. E aí ela já... Ela falou. A yoga não é isso. Você não coloca esse tipo de pensamento na sua cabeça. Então, é toda uma evolução de tudo. Assim, dessa coisa de encontrar o meu eixo. De acreditar que eu consigo. Acreditar um pouquinho em mim. Me dar um pouquinho mais de crédito. Sabe? Tipo... Não de ser a melhor. Mas de ser um pouquinho melhor. Melhorar cada dia. Um passinho a mais. Então, essa foto. Esse desabafo aí. Foi um pouco isso. É... Então, a yoga tá te ajudando. Tipo, a yoga fica fazendo... Você vê que você faz sempre. Todos os dias. Pela manhã, um pouquinho. É... Não todos os dias. Principalmente agora, nas últimas duas semanas. Eu não fiz absolutamente nada. Nem... Assim, às vezes, só respirar antes de levantar da cama. Porque uma criança berrou. Então, tipo assim... É aquela coisa, de novo, de... Não tá dando, gente. Eu não tô aqui... Ai... Todos os dias eu tenho o meu momento. Bota a minha... Não. Não existe. Tipo... Ai, pra começar... Às vezes existe. Mas não tá acontecendo. Nos últimos 15 dias, por exemplo, não aconteceu. É... Mas... Não... Isso não quer dizer que amanhã não possa ser um dia. Então, tipo... É parar de se colocar tanto rótulo. Eu faço? Eu consigo? Eu tenho? E, tipo assim... Ir mais devagar, sabe? Essa foto foi um processo de evolução meu, assim... De... Né? Do conseguir. Claro que não é o ideal. Mas, tipo... É o melhor que eu pude naquele momento. E eu acho que é assim a vida, sabe? A gente vai indo e vai... Vai se... Vai... Eu acho que a vida vai moldando a gente, sabe? Tipo... As... As... As quedas. Porque antes de ficar assim, eu caí várias vezes. Não. E você não se dá muito crédito. Mas eu vou te dar meu crédito. Ah, mas... É... Você é merecedora de tudo que você tem, assim. Você... Você, às vezes... Sabotar de você mesmo. Tipo, falando... Ai, não. Mas eu não consigo fazer isso. E você... Tudo que você passa no social media. Eu acho que você passa realmente quem você tá sendo. Nos momentos que você tá bem. Nos momentos que você não tá bem. Com a sutileza. Mas você... Eu acho que isso tá te ajudando a soltar. A deixar, tipo... É assim, gente. Hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo mal. Mas é a vida. E todos nós somos assim, né? É. E eu acho que quem entra na nossa vida também tem esses... Tem... Tu sempre foi uma pessoa que... A Manu sempre foi uma pessoa desde... Sempre muito pra fora. Muito alegre. Muito positiva. Tu sempre foi essa pessoa muito positiva. E eu... E isso eu... Eu lembro desde sempre, assim. Eu tentava sugar um pouco disso também. Tipo, a tua... A tua... A tua positividade. A tua felicidade. Aí a coragem de outra. E a gente... Eu acho que é muito rico... Gente... Eu acho que é muito rico a gente... A gente ir... Se nutrir. E pegando partes das pessoas, né? Tipo, a gente tem amigas assim, muito... Muito talentosas. Assim, a Gabi é uma pessoa muito corajosa. É. Né? Que vai, coloca a cara... E eu tento pegar isso um pouco dela. Né? Tipo, assim... A Anabella. Cada... Cada amiga nossa tem um lado que a gente... Tenta... É... Pegar pra si e levar o melhor, sabe? Eu acho que tu é grande parte disso na minha vida. Dessa coisa da... Ah, obrigada. Da alegria, da positividade. Hoje, com a Júlia, eu sou mãe há sete anos. Tu é mãe há pouquíssimo tempo, mas tu já me inspira muito. Em muitos sentidos, sabe? Tipo, na tua maneira de trabalho. E você me tira a mim. É uma troca, é uma troca. É uma troca, é uma troca. Não, não. Eu amei que tu me chamou. Não, não. Falta mais uma. Falta mais uma. Temos dois minutinhos. Essa capa... Que você... Eu amei. E você fala que é recomeço, né? É recomeço durante a quarentena. Por que que foi? Por que que você escolheu essa palavra? Na verdade, a Vogue tinha dado uma palavra pra gente. Criar uma imagem, né? Eu só falei porque o Instagram não corta a gente. A gente não vai embora do nada. Falta dois minutinhos. Ah, então tá. Jesus Cristo. Eu não queria que ia acabar. A Vogue deu a palavra pra gente pra criar uma imagem. E aí me veio isso. Tipo assim, quem que eu... Qual que é o meu começo? Qual que é o meu recomeço? Como que eu... Será que, tipo... Não é uma selfie arrumada, sabe? Não é... Eu não... Eu acho que de alguma maneira ou de outra a gente tá renascendo não só por fora, assim, dessa coisa, né? De, tipo, se ver de outra maneira. Essa coisa... Eu tô ali sem maquiagem, sem... Com terra e tal. Mas por dentro, assim, como que a gente tá lidando com isso, sabe? Eu vivi muitos sentimentos novos, eu acho, durante esse tempo. Em relação a mim, em relação à minha família, em relação aos outros, a morte dos outros, a empatia, doação. Eu acho que me ligou em muitos pontos dentro de mim. E aí eu resolvi... O Fábio, né? Fez a foto e a gente... Eu resolvi ficar, tipo, sabe? Meio nascendo de novo, assim, de olhos fechados. Não, foi lindo. E eu acho que é isso que... Voltando, ela falava... É isso que vocês estão passando também aí. Nesse lugar lindo, tranquilo, com a família. E renascendo, se encontrando. Nosso mercado. O mundo, né? O mundo tá buscando uma nova forma de viver. Como... A gente é super adaptável. A gente se adapta. Mas é buscar o que nos faz bem. O que nos nutre, nossa família. E, bom, amei ter você. Eu amei também. Eu tô amando. Espero que você tenha gostado. Foi uma conversa. A gente não se vê há tanto tempo. A gente se encontrou aquele dia em Buenos Aires. Mas foi tão rapidinho. E eu realmente espero poder fazer um reencontro no Brasil. Na tua casinha. Em Tulum. Seja pra gente poder criar umas memórias juntas. Porque eu acho que é isso que a gente leva daqui. Com certeza. Nada mais que isso. São esses momentos de amor. De cumplicidade. De entender. Dá pra chorar. Acho que a maturidade faz isso com a gente, né? Tipo, da gente... Faz. Eu também não posso falar muito, senão chove. Mas, bom, Carolinha... Tô com muita saudade de ti, meu amor. Também. Muito, muita. Amei. Amei também. Um beijo na sua família linda. Obrigada, gente. Todo mundo que viu, comentou. Obrigada, galera. Perdão que a gente ficou conversando.